Música Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, obrigado por todos os likes O último vídeo passado meu arrebentou mais de 800 visualizações Eu não esperava, obrigado a todos Obrigado a todos os novos inscritos e aos que já estão aí veteranos no canal Obrigado a todos vocês que são fiéis aí nos comentários, tem comentado Eu só tenho a agradecer a vocês galera Se você é novo, faça um tour no canal Este canal ele fala sobre miniaturas, mostra miniaturas e carros Então nós temos encontros de carros Temos lojas que nós fomos em miniaturas Tem muita coisa bacana aí no canal, tá galera? Então vocês que são novatos aí, faça um tour Vocês vão gostar que tem bastante coisas legais E é isso aí galera Limpei tudo aqui É uma geral essa semana, ficou top Vou até mostrar pra vocês, peraí Falando sobre Ford Eu esqueci de mostrar no vídeo passado Eu tenho esse Fox Em miniatura que eu tive na vida real E é um por 43 Tem essa picape aqui também da Ford Se eu não me engano é a F100 Deixa eu ver se consigo ver por aqui É a Ford É a Ford F100 Um por 24 E ó O Fox aqui também O atual Só que esse não veio pro Brasil, né Esse é aquele O Onde chama? Deixa eu ver aqui que eu esqueci É bom que eu já olho a sigla aqui e já vejo É o ST É isso? É, não é nem o R, né É o ST Que tem até Ele aqui um por 32 também Olha que bacana Aí encerra Não tem mais Ford nenhum Ah, para não dizer que não tem mais nenhum Ford Tem esse daqui, ó Do Rubens Barrichello De 1999 Aí, ó Era patrocinado pela Ford É a Sturge Muito legal, né galera É, é isso daí Aí, ó Tá tudo limpinho Olha que maravilha Tudo bonitinho As motos Tudo bonitão aqui, galera Hoje nós vamos mostrar Essa bela miniatura aqui E esta daqui do táxi Vocês vão gostar pra caramba É isso aí, meus queridos Espero que vocês gostem Vamos lá pro vídeo Que tá bem bacana Acompanha o vídeo aí Tchau 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 É, meus queridos Hoje eu trouxe Essas belas miniaturas Escala 1x43 Para vocês Meus queridos Quem é mais antigo do canal Sabe que É Como eu já falei antes, né Sempre esses carros Tem alguma história E Santana, galera Foi o primeiro carro Eu dei uma volta Assim, né Na rua Minha primeira vez Que eu saí na rua Quando eu aprendi a dirigir Foi com Santana Que era do meu tio Um CD Ou ele era 89 Ou ele era 90 Eu não lembro, tá, galera Mas, nossa Que carro gostoso Primeiro carro Que eu tinha pego Com direção hidráulica Tava tirando a carta E eu dei uma voltinha Na praia Muito bacana, galera E me marcou Aí me trouxe recordação Foi o primeiro carro Que eu dei uma volta E, galera Este Santana aqui Ele é da coleção Veículos de serviço Do Brasil, tá Tem a caixinha dele aqui, ó Olha que bacana Santana Taxi do Rio de Janeiro Olha que legal Aqui tem as orientações, né Do modelo Mas Teve uma reestilização Que é isso daqui, né Antes de mudar o modelo Aqui fala que foi de 84 a 90 A primeira geração E a segunda geração Foi de 91 a 2006 Não bate bem isso daí Porque teve alguns facelifts, né Então não bate muito bem Essa informação, não Bem bacana, né E este vermelho É da coleção da Volkswagen Aqui, ó Ele é de Santana Sport De 1990 Meio bacana, né É isso aí, meus queridos Bora lá Ver essas miniaturas Em detalhes Para vocês Olha que caprichado, né Galera Que bonito Esse Santana aqui Planeta de Agostini Tem alguns carros Que ela capricha Esse Santana em si E o outro também Da coleção da Volkswagen Tá muito caprichado Olha que legal Essa roda, galera Olha isso Olha que capricho Melhor sem o LED, né Muito caprichada, né Quem gosta de colecionar Ver os detalhes assim Legal pra caramba Para-choque, né Aqui era curto Aí você via A parte de baixo do carro Tinha uma entrada de ar Olha que legal, galera Olha lá O símbolo do táxi Vamos diminuir aqui, né Ó, tinha encosto de cabeça Para os quatro ocupantes Bem bacana, né O volante Será que dá pra ver? Ó, esse do táxi aqui É o quatro bola, hein Que chique Era um Um Santana simples Mas, ó Já tinha o volante de quatro bola No esporte ali Não tem o volante de quatro bola Vou entender, né Que legal Capuzão Capuzão Aqui Onde injeta água Para-brisa, né Muito bacana A parte aqui, ó Volkswagen Santana 1x43 Meditina Tem desenho de escapamento Bem feitinho esse aqui, né Galera Bem feitinho mesmo Olha que legal Você vê a pintura embaixo, né Que era um dos primeiros modelos Do Santana Que veio pro Brasil Legal pra caramba Agora vamos ver Este Santana aqui Que é esportivo É o Santana Sport Uma linha comemorativa Que teve da Volkswagen Pode ver que já vem tudo preto, né O para-choque já é interiço Só uma parte fina Upgrade Que teve do Santana O farol de milha do Santana Era aqui, ó Galera Bem aqui, ó Estranho, né Podia ser aqui, ó A roda Muito bacana também Ó Ó Ó Escrito esporte Aqui tem um Cabelinho Marcação do tanque de combustível Ó Curiosidade Esse esporte Ele era Duas portas, né Esse daqui Que já era táxi Era quatro portas Olha que legal Esse era quatro portas E esse aqui Mais esportivo Era duas portas Parte de cima Que bacana Vocês viram Que legal, galera O banco desse Como foi caprichado, né Feito no capricho Olha lá Os detalhes vermelhos No banco Nossa Que curioso Vocês tão vendo O que eu tô vendo Não tinha encosto De cabeça Nesse aqui Que estranho, né Olha lá Não tinha encosto De cabeça Olha lá Era tudo inteirisco O Para-choque As lanternas Escurecidas Olha lá Esse aqui Gera o 2.0 Aquele ali Deveria ser 1.8 Vou até confirmar Rapidinho Para vocês Olha que legal Ah, não vai querer mostrar Mas parece que tem Um sombreamento Aqui, ó Olha lá Olha que barato E as luzes Fulmer Lanterna Fulmer Traseira Olha o volante Já não era O 4 bola Só tinha encosto Da de cabeça Nos dianteiros Traseiro Não tinha não Mas olha que legal Os bancos, galera Olha aí Muito bem feitinho Olha lá Retrovisor Legalzinho Bem bacana Bem feitinho Que é a parte Deixa eu tirar o zoom Aqui Olha lá Volkswagen Santana Sport E aqui em cromado Ponteira Olha que a diferença Legal, né? Bem bacana Galera Se eu só conferir Mas esse daqui Eu tenho certeza Que era 1.8 Pera aí É, ele é 1.8 Ó Tá até aqui na caixinha 1.8 Tinha 93 cavalos E o Santana Sport Eram 2.0 112 cavalos Muito bacana, né? É isso aí, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Tchau, tchau Fui! Fui! Fui!